Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É, animando o quadro, quadro e tal. E a Fundação Seja Grande Rio, cara, tipo, que foi a responsável por isso, né? Aí você chega nos caras e apresenta? É, eu já conheci a galera, eles falaram que tava abrindo um canal e queriam conteúdo. E eu tinha feito 3 pilotos. O da Vista Chinesa, a Arraial do Cabo e do Museu Nacional. O meu programa, cara, foi, eu posso dizer quase com certeza que foi o último programa feito dentro do museu antes dele pegar fogo. Caralho, que da hora. Porque, tipo, meia hora, meia hora, meia hora depois ficou fogo. O cigarro meu, né? Logo no querosim, logo no formol. Tão fazendo piada, mas, porra, nossa, mano, eu chorava horrores, cara. Eu vendo a Globo News, o museu pegando fogo, mano, eu chorava horrores. E eram os meus amigos. E a minha namorada ficou mal também com essa coisa. Mano, eram os meus amigos, porque quando eu conheci, tipo, como é que foi o meu contato com o Museu Nacional? Tava tomando um Guaravita, no estacionamento daqui entre Boa Vista, onde fica o Museu Nacional, que era a casa, o palácio, né, onde morava a nossa corte. Tava eu lendo o livro do Olarentino, em 1822, né, lá, Guaravitando. Aí, de repente, chegou um cara, falou, Daniel, falei, falei, mano, beleza? E aí, maneiro, beleza? Não sei o que, não sei o que. Tá lembrado de mim, não? Rodrigo. Aí, é, namorado da fulana. Falei, caraca, mano, que legal. Falei, você tá fazendo o que aqui? Aí, ele falou, sabe, eu trabalho aqui. Aí, eu falei, pô, que maneiro, caraca. Nem consegui entrar, porque, tipo, já tinha, tava fechando. Aí, ele falou, não, não, é, já tava quase fechando, já tinha encerrado pra público. Ou eu não tinha, ah, não, eu não tinha dinheiro, eu só tinha Visa Eletron. E eu não consegui comprar o ingresso. Putz. Foi isso. E aí, ele falou, não, não, chega aí, pô. E me apresentou, eu falei, cara, tem uma vontade de fazer um programa aqui, tal, tal, tal. E me apresentou pro Marcão, me apresentou pro Jorge. Então, assim, cara... Você conheceu a galera ali? Eu conheci a galera, eu vi a galera, tipo, fazendo story. Meu Deus do céu, gente, o nosso trabalho, meu Deus, aos prantos. Nossa, foi horrível, horrível, horrível. Aí, eu lembro de tudo, cara, tipo, das múmias. Múmias egípcias, gente, um dos maiores acervos. Nossa, mano. Sabe, mano, a cabeça da Luzia. Pô, uma mulher que foi encontrada em Minas Gerais por mais de 10 mil anos atrás. Sabe, pegou fogo, cara. Os móveis, sabe, a coisa mais linda. Eu gosto de andar no museu. Porra, depois de tomar um refresco. Tang. Velho, eu fico viajando e imaginando, cara. É isso que me faz gostar de história. É imaginar como seria a minha vida. A parte boa e a parte ruim. O que eu ia me preocupar. Quais seriam as minhas preocupações. Ah, porra, 6 horas da tarde eu já vou estar indo dormir. Porque 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã eu já começo a levantar. Que o sol vai aproveitar o sol porque não tem luz. Entendeu? Então, tipo, eu fico pensando nessa porra toda. E aí, quando eu quero fazer dessa imersão, eu acho que a música ajuda a porra toda. Vou escrevendo, vou lá e faço. Refaço muita coisa e pronto, edito.